Tô muito rato no bagulho, hein? É, é o LB, brota pra tu vir Eu tô de volta, carai Porra de namorar, já fui besta demais Sabe de uma coisa, vá pra casa do carai A putaria me adotou e daqui não saio mais A putaria me adotou e daqui não saio mais Eita vida, boa do carai É, é o LB, brota Cuida pra se envolver Já pesadão, pajadão, década do PSG A piranha tá passando, cuida pra se envolver É, é o LB, brota 50% do fuma, 50% do fuma É, é o LB, brota Sou no pique, sou rajada Penso não, porra de melada Porra de namorar, já fui besta demais Sabe de uma coisa, vá pra casa do carai A putaria me adotou e daqui não saio mais Mas a putaria me adotou e daqui não saio mais Eita vida, boa do carai É, é o LB, brota 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 50% do fuma, 50% do fuma Ficando com o cércate Ficando com o cércate É, é o LB, brota Cinquenta por cento fuma, cinquenta por cento fuma Pesadão, cajadão, década do PSG A piranha tá passando, cuida pra se envolver Pesadão, cajadão, década do PSG A piranha tá passando, cuida pra se envolver Ela é um devote, ela é um devote Cinquenta por cento fuma, cinquenta por cento fuma Trovão no bique, só rajada Pesadão, cajadão, década do PSG Caralho, aí